Clash of Clans dicas, visite agora! E aí eu vim pra cobrir aqui pra ver como foi essa batalha Não foi na brincadeira, foi real, foi na pauleira Vocês vão ver aí que as tropas não estão de brincadeira E eles vão ali tentar montar uma estratégia cada um da sua forma Você vai vendo ali que o Alex vai tentando destruir as torres do Rockstar Com o Morteiro ele vai colocar na sequência Junto com a Torre Inferno E ele vai colocando os foguetes pra tentar destruir a torre do adversário Vamos ver como vai ficar aqui, vamos ver como vai andar esse ataque E aí o Alex vai soltando as coisas aqui diretamente na parte da vila do Rockstar Pra tentar destruir essa torre da esquerda, molecada Então fiquem de olho, rapaziada Já a estratégia do Rockstar é colocar ao máximo de cabanas na tela Pra tentar em algum momento sufocar aquela estratégia de sufocar o adversário E conseguir derrubar as torres O Alex aí em cima tentou colocar aquela horda, aquela porrada de caveiras né E aí com o dragão o Rockstar conseguiu se defender bem E aí o único erro do Alex é que ele não definiu muito bem o que ele queria Se ele queria se defender ou se ele queria atacar Ele foi tentando tirar as fábricas de Elixir ali, os coletores de Elixir Pra dificultar com que o Rockstar fosse colocando mais cabanas na tela Mas isso daí não adiantou muito Porque ele não conseguiu ter uma estratégia de derrubar uma torre Não pegou uma torre e tentou destruir ela Ele ficou tentando se defender Em algum momento Em algum momento eles teriam que atacar e ir pro abate Ir pra porrada E aí você pode se perder se você não tiver uma torre clara Onde você tá dando dano lá do início ao fim Tentando destruir ela Porque ela vai tá mais danificada é claro E aí o Rockstar consegue colocar ali duas, três cabanas Mas o Alex se defendeu muito bem ali ó Ele tá com quatro coletores de Elixir na tela Pra produzir Elixir ali é uma beleza né rapaziada Vai que vai ali também essa hora Lá em cima o Alex tentando também colocar E aí ele vai tentar se defender com a torre inferno Que que vai dar nessa batalha rapaziada Quem que vocês acham que vai ganhar E aí começa a encher de cabanas na tela Começa a colocar ali ó Duas cabanas Cinco coletores de Elixir moleque Que loucura Terceira cabana ali ó Coloca o Alex Tá indo pra prorrogação Será que vai? Duas torre inferno Olha que batalha maluca mano Duas torre inferno E três coletores do lado de cima Aqui embaixo mais três cabanas E mais quatro Mano até perdi Quatro coletores de Elixir Uma doideira Quem será que vai levar? Quem será que ganha essa batalha rapaziada? Olha lá Três cabanas E cinco, seis coletores de Elixir É Elixir até umas horas moleque Quem vai ganhar? E aí vários bárbaros saindo ali ó Da cabana do Roxer O Roxer colocou mais uma cabana ali ó E as tropas vão desviando dos coletores das cabanas Olha que da hora molecada E aí o Alex vai tentar se defender Soltando ali o foguete Pra tentar destruir as cabanas E alguns coletores também se der Mas na sequência já coloca mais uma tumba É muita coisa na tela Muita construção na tela Neste momento Tem três, quatro cabanas Cinco cabanas E mais uma tumba ali na tela Mais três coletores de Elixir É muita tropa na tela Mais uma cabana molecada São seis cabanas Cinco cabanas Meu, seis mano Cê é louco Eu perdi as contas disso tudo moleque Eu perdi as contas disso tudo moleque Pelo amor de Deus Olha o que é de tropa na tela Eu já não vou nem contar o que é de cabana Eu só tô ficando louco aqui com essa doideira toda Meu Deus do céu Alguém conta pra mim Coloca aqui no comentário O que que aconteceu nesse ataque Que eu não entendi mais nada Meu Deus Olha isso Um minuto e quarenta e seis pra acabar É muita tropa Meu Deus do céu Você já viram alguma coisa assim cara Cê é louco Olha isso daí Agora cai Putra Ele se defendeu com as caveiras Agora vai cair moleque Olha quanta tropa lá em cima Manos Cê é louco Meu Deus do céu Um a zero pro Rockstar É isso daí Deixa o like Se inscreve Que eu tô até maluco mano Tô até doido Um abraço Cool Tchau 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 Tchau